E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, mano? Galera, hoje eu tô muuuito de boa, porque mano, é o seguinte, hoje eu consegui comprar um brinquedo, mano, que eu tenho vontade de ter faz muito tempo, e eu passei aqui na casa do meu amigo pra gente testar esse hoverbird, porque aqui tem bastante espaço, e aí é num condomínio, e aí dá pra me dar um rolê ali na rua, bem tranquilo. Por quê? Porque eu ainda não sei andar direito com o hoverbird, então se eu sair numa rua que é bem movimentada, é perigoso acontecer alguma coisa, e daí a gente não quer que dê ruim, né galera? Antes de eu começar a mostrar aqui pra vocês, eu queria pedir pra quem ainda não é inscrito no canal, mano, para tudo que você tá fazendo, e se inscreve aqui, é rapidinho, beleza? Lembrando que eu tô trazendo vídeos todo dia aqui no canal, então se você tá gostando aí dos vídeos, mano, não esquece de deixar aquele like também, e seu comentário aí embaixo é muito importante, porque eu tô lendo todos os comentários, beleza? Então, fica por dentro aí, comenta aqui abaixo, e fica ligadão nos vídeos, mano. O rolê hoje vai ser de hoverbird. Pra quem não sabe o que é um hoverbird, eu vou mostrar pra vocês ali, mas basicamente é tipo um skate elétrico, só que você vai de pé nele, e com a inclinação do corpo, ele anda pra frente ou pra trás, e se você inclinar a perna um pouco pro lado, ele vai virando, por aí vai. É bem bacana, mano, é muito top esse hoverbird. Eu vou mostrar pra vocês, mas antes da gente testar esse hoverbird, eu vou ter que desembalar ele, porque ele ainda tá na caixa, tá novinho, mano. Eu comprei ele agora, é muito top, ele é na cor vermelha. Vamo lá comigo, que eu vou mostrar ele pra vocês, e a gente vai testar ele agora. Bom, galera, esse aqui é meu hoverbird, e mano, ó o peso dessa caixa. É muito pesado. Vamo começar a abrir aqui, pra ver o que que vem junto com ele, e pra gente começar os primeiros testes com ele, né. Eu nunca andei direito nesse negócio aqui, eu não manjo ainda não. Vamo abrir aqui. Meu Deus. Mano, é muito pesado. Olha, veio uma mochila, João, que da hora. Dá pra ter guardalhinho. Essa aqui é pra carregar o hoverbird, quando você for viajar, fazer os negócios. Olha, esse aqui é da hora, hein, véi. Dá pra me pegar e colocar isso aqui nas costas e levar ele de XJ pros lugares. Quero ver se eu consegui levar isso aí com o peso. Tudo a ver, né, tipo assim, o cara vai de XJ e leva o hoverbird pra dar rolê no lugar, né. Mas beleza, vamo continuar abrindo a caixa aqui. Isopor. Opa, o que que é essa caixinha aqui? Esse aqui, eu acho que é o carregador, né, João? Esse é o carregador. E aqui? Nossa senhora. Nossa, pesado, mano. Quer ajuda aí? Não sobe, mano. Meu Deus. Ah, subiu, né? Sabia mesmo. Mano, ele é muito pesado. Muito pesado mesmo. Eu acho que ele tem esse peso aqui pra ele ficar estável, né, na hora que você tá andando. Porque como ele pega uma velocidade assim, ele tem que ser bem firme no chão. Por isso que ele é pesadinho. Deixa eu ver o que mais que vem aqui na caixa. Mano, ele é muito pesado. É porque eu acho que tem um motor aqui e o outro aqui pra fazer rodar cada roda. É, vamos ver aqui, João. E esse aqui, ele tem Bluetooth, João. Dá pra ouvir música nele, mano. Você já pensou? Nossa, dá pra passar no fluxo lá e ir no Tuti Tuti, mano. Desliga na pira. É um negócio aqui que eu não sei pra que que serve. Eu acho que deve ser alguma proteção. Eu acho que deve ser alguma proteção, né? Eu acho que é. É, alguma proteção. Vamos colocar as proteção então nele, né, galera? Vai que estraga o nosso Hoverbird. Nossa, o que que é essa caixinha aqui? Parece uma caixinha de fósforo. Parece, sei lá, um controle. O que será? Nossa, mano. É mais chave que o controle do Corolla. É o controle de alarme, ó. Estravar. Você tá rindo de nós aí? Tô. Ainda bem que ele é sincero, né? O que mais que tem aqui dentro dessa caixa, né, galera? É, não tem mais nada. Galera, agora só tem isopor aqui. Eu não vou jogar esse isopor pra cima, não. Porque senão vai sujar tudo o chão de isopor. E aí, mano, vixi, vai dar rolo. Porque limpar a casa hoje não vai ser eu que vou sujar. Porque quem suja tem que limpar, né? Daí ferrou. Galera, antes de eu fazer o teste com o Hoverbird, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui, ó, essa fitinha de proteção. Vamos descobrir aonde que ela vai no Hoverbird pra proteger ele na hora que a gente for andar. Porque se caso ele cair, sair rolando, não rala tudo e não estraga, né? Eu tenho quase certeza que é aqui em cima, ó. Cadê o manual? Meu Deus, não tem manual, galera. Mas eu acho que é aqui, ó. Nesse negocinho aqui. Será que é aqui, João? Acho que deve ser, né? É o único lugar, João. Porque aqui, ó, não faz sentido, né? Não. Então vamos pegar e vamos colar a proteção do Hoverbird antes da gente começar a andar com ele. Porque a gente não sabe andar direito nesse negócio. E não foi tão barato assim, galera. Então se quebrar, eu vou ficar muito triste. Muito, mas muito triste mesmo. E aqui? Se deu errado, deu errado. Sabe, meus queridos? E aí, João? Acho que deu certo, hein, João? Pronto, galera. Agora que a gente já colocou as proteções aqui no nosso Hoverbird, a gente já pode começar a testar ele e andar nele. Eu vou ver o jeito que funciona esse negócio aqui certinho, porque eu sei que ele tem Bluetooth e diz a lenda que dá pra ouvir música nesse Hoverbird. Será que é verdade, mano? Vamos descobrir. Vamos começar ligando ele, né, galera? É aqui que liga. Até o Hoverbird fala inglês e eu não. Você tá rindo aí, Letícia? Ai, eu aguento, meu. Você vai andar, ó. Por causa que eu vou dar uma moto. Eu vou cair, eu vou andar, né? Você vai tentar. Agora o que falta é testar o Bluetooth. João, conecta ele no Bluetooth e liga uma música aí pra gente ver se vai tocar. Agora eu quero ver. Olha a propaganda, moleque. Olha, toca até propaganda. Tá funcionando, né? Mano, o Hoverbird toca a música mesmo. Meu Deus. Tá tocando. Sabe a nada, mano? Não sabe? Não sabe. Agora que eu já consegui testar o Bluetooth dele, deu pra ver que funciona, hein, João? E toca alto o negócio, hein? É alto pra caramba, mano. Pro negócio desse aqui tocar a música e andar... Vamos fazer o seguinte agora, galera. Agora eu tenho que aprender a andar no Hoverbird certinho, né, mano? Vocês acham que é fácil, mas não é tanto, não. Olha por que que não é tão fácil assim. Coloca o pé aqui, ó. O negócio fica louco, ó. Ó, ó, galera. Ó, quase cair. Bom, galera, vamos tentar aqui, né, mano? Eu sei que é o seguinte. Você tem que colocar um pé, olha lá, ó. Você tem que colocar um pé e ele fica meio nariz. Na hora que você coloca o outro, ele fica melhor. Olha lá, já tá pegando o jeito. Agora tenta andar pra frente. Pra frente. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Aí, João. Não parece ser tão difícil. É lógico que isso aqui é um brinquedo de criança, né? Não pode ser tão difícil. Meu Deus. Toma cuidado. Nossa, você que dá pra fazer um vídeo, tente parar em pé com o Hoverbird. Faz o seguinte. Falta um minuto desse jeito que eu rodei aqui. Eu duvido a pessoa sair andando, velho. Tenta dar uma volta ali na cozinha. Vamos ver se você consegue. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Não, não, não. Sem colocar a mão. Tem que rodar o balcão aqui. Meu Deus. João. João. Para. Uh, João. Quase. Errou. Opa. Nossa, mano. Ele roda muito rápido. Tá, vamos tentar de novo. Quero ver se eu consegui andar lá na rua. É, já quer te atropelar, né? Depois que você subiu em cima dele, ele fica controlável, sabe? Só tu tem que tomar cuidado com a barriga, né? Porque dá um contrapeso, né? Vocês estão vendo aqui, né, galera? Ele vai mais pra frente e pra trás. Onde você vai cair com isso aí? Desculpa, eu não falo mais nada. Vai, sua vez. Eu quero ver se você testar. Tenta. Nossa, você tá tirando todas as coisas do bólico. Porque se quebrar alguma coisa... Nossa, ela não... Cala a boca, né? Parece a porta do duva. Eu não vou cair nisso aqui, ô, mais. Você já viu um gordo cair no estrago que faz? Já, eu já caí várias vezes na vida. Então, tipo, tem que ir primeiro. Você tem que pegar e colocar o pé desse jeito. Entendeu? Daí o outro, você pega... Mas ele tá girando, hein? E vai aqui, ó. Ó, tá vendo? Você viu que na hora que você coloca o outro pé, ele fica estável, ó? Você já tá pegando as mães, tá conseguindo segurar com a câmera? Vai, coloca um pé, depois você coloca o outro. Mano, eu vou cair com isso aqui. Não vai. Esse negócio tá quebrado. Letícia, vai lá, você. Coloca o pé. Maria. Vai. Alguém fica aqui? Segura. E agora, o que eu faço? Agora você equilibra com o corpo, não saindo pra trás. Não, agora fica com o corpo firminha, Tis. Não, não vai. Não, você... Quanto mais você... Ela tá indo pra trás, mulher. Pro lado que você inclinar o seu corpo, ele vai andar. Tá. Se você inclinar o corpo pra frente... Ele vai pra frente. Não, o corpo... Ah, legal. Agora para. Agora para. Meu Deus. Peraí, agora vai causar. Ela vai cair? Agora... Vai, solta as mãos. Solta as duas mãos dela, uma vez. Ela não... Vai, deixa as pernas, tipo assim, meio bamba. É muito difícil. É fácil. Eu acho que é fácil. É fácil. Tá de recalque, né? Eu tô. E você também, né? Nossa, eu tô morrendo. Vamos na rua? Vamos. Vamos tentar fazer o desafio do João de subir a rampa aqui pra gente ver se vai dar certo. Caramba, que ideia difícil, João. Por isso, porque tem as pedrinhas, tem grama. Foi por isso que eu falei. Segunda tentativa, João. Tá chovendo. É agora ou nunca. Ô, João, você não tá aguentando? Ele não tem força. Mike, tchau, tá? Tchau, tá, amigo? Galera, começou a chover muito aqui e não vai dar mais por andar. Por quê? Porque não pode molhar e também não pode entrar terra. Então, agora a gente tem terra e tem água. Então, é muito arriscado pro nosso hoverbird, né, galera? Eu ainda pretendo fazer o mendigo do hoverbird. Então, ele tem que ficar inteiro ainda, né? E esse vídeo aqui, se bater 50 mil likes... Nossa, só 50 mil? Só 50 mil? 50 mil likes já faça o mendigo do hoverbird essa semana mesmo, beleza? Então, vamos estourar o like. Não esquece de deixar seu comentário que eu vou estar lendo tudo, beleza? Muito obrigado a todo mundo que tá me acompanhando e até a próxima. É nóis, valeu! Fui! 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 Tchau, 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 tchau.